Senhora do Carmo Que a terra inundou Há quase mil anos Se dão com a riqueza E a sua riqueza Jamais se esgotou É teu santo escabulário Um escudo forte e belo A nós todos necessário Oh rainha do Carmelo Da tua bondade A prova nos deste Nos dando uma veste Que veio do céu E aquele que morre Com ela vestido Do fogo temido Jamais será ré É teu santo escabulário Um escudo forte e belo A nós todos necessário Ó rainha do Carmelo Ó grande promessa Ó prova sublime Do amor que reprime As forças do mal Ó veste bendita Ó bônus sagrado Com o selo marcado Do amor maternal É teu santo escabulário Um escudo forte e belo Um escudo forte e belo A nós todos necessário Ó rainha do Carmelo O dom sabatinho O dom sabatinho Que a pena abrevia Também a Maria Nos deu teu amor E assim a justiça De Deus em teu dia Não mostra energia Não mostra energia Suspende o vigor É teu santo escabulário Um escudo forte e belo A nós todos necessário Ó rainha do Carmelo Ó rainha do Carmelo Ó flor do Carmelo Ó luz que nos guia Ó Virgem Maria Bendita as de ser Em todas as línguas Por todos os povos Por velhos e novos Do tempo ao morrer É teu santo escabulário É teu santo escabulário Um escudo forte e belo A nós todos necessário A nós todos necessário Ó rainha do Carmelo Ó rainha do Carmelo Ó rainha do Carmelo Ó rainha do Carmelo